e veja gente veja a modificação que eu fiz vou mostrar para vocês aqui ó tá vendo o connessador original é esse aí tá vendo esse original que é exatamente o que estava só que esse é novo né tá esse é novo então o que acontece então como o cano o cano aqui era de um quarto um quarto mais né beleza e eu passei ele para três oitavos fazer ele para três oitavos então a condensação é esquentava muito né a condensação esquentava mesmo com a ventilação esquentava muito então para compensar todo esse encanamento além de eu ter aumentado lá o encanamento do fundo lá ó além de aumentar o encanamento do fundo beleza o que acontece então eu pus uma recompensação aqui do condensador de geladeira doméstica ó nas costas da do freezer tá vendo para compensar realmente a condensador a condensação tô com a condensação estática e a condensação de ar forçada beleza aguarde aí que eu vou mostrar para vocês funcionando bonitinho tá tô aqui fazendo vácuo tô fazendo lá como sistema e daqui a pouco eu mostro para vocês isso e aí e aí e aí e aí